Como também, outro dia alguém falou que na constelação familiar não se pode perdoar porque perdão é uma arrogância. É, é uma arrogância, perdoar é só o arrogante que chega com essa de eu te perdoo. Existem alguns que arrogantemente dizem que perdoam, esses não estão perdoando ninguém e nem estão sendo perdoados, mas o verdadeiro perdão é um ato de humildade feliz e quebrantada que exerce o privilégio de lavar a vida com o sangue do cordeiro e não deixar mancha e seguir limpo e deixando o outro livre para seguir e para viver como ele decida fazer.